A minha moça selvagem, tivemos que recuperar o tempo e caminhar para trás, na distância das nossas vidas, beijo a beijo, retirando de um lugar o que demos sem alegria e descobrindo no outro o caminho secreto que aproximava os teus pés dos meus. E assim tornas a ver na minha boca a planta insatisfeita da tua vida, estendendo as raízes para o meu coração que te esperava. E entre as nossas cidades separadas, as noites, uma a uma, juntam-se a noite que nos une, tirando-as do tempo. Entregam-nos à luz de cada dia a sua chama ou o seu repouso. E assim se desenterra na sombra ou na luz o nosso tesouro. E assim beijam a vida os nossos beijos. Todo amor em nosso amor se encerra e toda sede termina em nosso abraço. E aqui estamos agora, frente a frente. Encontramos-nos e não perdemos nada. Percorremos-nos lábio a lábio mil vezes. Trocamos entre nós a morte e a vida. Tudo o que trazíamos com as mortas medalhas, atiramos ao fundo do mar. E tudo o que aprendemos, de nada se põe. Começamos de novo, terminamos de novo, morte e vida. E aqui sobrevivemos puros com a pureza que criamos. Mais largos do que a terra, que não pôde extraviar-nos. Eternos como o fogo que arderá, enquanto durará a vida. Esta canção é mais do que uma raça. Quem terá a força e uma declaração de amor. Ou antiga, sem como mudar a tradução. Te amo, te amo, eternamente te amo. Se é pra morrer, quero morrer por ti. E a solidão se sente acompanhada. Por isso é feliz, sei que necessito. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Quando te vi eu bem que estás. De quem me sentia descoberto A minha pele vai vestir Me abre do peito quando me abre De amor De amor Eternamente de amor Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo que tu me reis Olho teu rosto e digo a vendaria Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Yolanda